E aí pessoal, beleza? Seguinte, todo mundo que usa o computador desktop e tem uma ventoinha no seu gabinete ou em qualquer lugar, uma hora vai acontecer o seguinte, sua ventoinha vai ficar tão cheia de pó que ela não vai conseguir girar bem. Ela vai começar a fazer ruído. Vou mostrar para vocês como que você vai limpar isso aqui e lubrificar também para que ela volte a ficar no seu estado de novo. Então acompanhem, vocês vão precisar, os materiais que vocês vão precisar para poder fazer isso, um pouquinho de algodão. Álcool isopropílio. Pode ser álcool comum também, mas eu gosto de álcool isopropílio para mexer com um componente eletrônico. Paninho e chave de fenda. Então tá, vamos começar pela parte de trás aqui. E vamos tirar esse selo aqui. Esse selo que protege, que esconde. Aqui tá o eixo dessa ventoinha. E aqui dentro também tem um... Tipo uma presilinha para essa ventoinha não sair. E a gente tem aqui uma tampinha aqui para não entrar poeira por trás. Vamos tirar isso aqui e vamos guardar, que não vamos jogar fora. Vamos deixar aqui de lado. Aqui dentro, não sei se dá para ver aí, tem um... Uma roelinha branca aqui. O que a gente vai fazer? Eu vou tirar ela, mas não tem como tirar sem quebrar, então... Infelizmente eu vou ter que quebrar. Facinho de tirar, só a cutucar com a chave de fenda. Aí sai uma coisa assim. Aqui, ó. É isso aqui. Pode deixar de lado. Se quiser colocar de volta, pode colocar. Mas eu não costumo colocar, até porque... Ela não vai sair com funcionamento muito difícil. Agora vamos desmontar ela. Pronto, tiramos a ventoinha. Agora vamos limpar essa ventoinha. Vamos tirar esse excesso de pó. Vamos usar o paninho mesmo. Passar o álcool nele. E vamos limpar. Vamos pegar um pouquinho de algodão. Vamos limpar também essa parte do meio aqui. Vamos tirar todo o lubrificante que sobrou aqui. A gente vai lubrificar de novo. Pronto, as pássias estão limpinhas. Agora a gente vai limpar a carcaça. Essa parte aqui. E na parte do meio ainda ficou um pouco de pó. Eu vou puxar com o pincel. Um pouco essa parte do meio aqui. Um pouco de algodão. Descer com álcool. E limpar. Prontinho. A gente está com a carcaça. E a ventoinha limpa. Agora o segredo para manter isso aqui funcionando é a lubrificação. A gente vai precisar de um bom lubrificante. Normalmente as pessoas usam WD. Só que WD é muito fino e seca. Então isso aqui não vai ficar muito tempo funcionando bacana. Ele vai começar a gerar ruído. Você pode usar também aquele óleo de máquina de costura. Acho que é óleo cinja que chama. Só que ele é muito fino também. E ele vai acabar melecando tudo. Então o segredo. Ela adere bem. E não resseca. Então vamos lá. Vamos lubrificar. Esse eixo aqui. Vamos a gente colocar. Vamos melecar o eixo. É bem branco mesmo. Um negócio. É esquisito. Mas é assim mesmo. Vamos melecar todo o eixo. E vamos deixar aqui. Agora é só lubrificar o miolo dessa carcaça aqui. Vamos lubrificar essa parte aqui. Opa. Vou colocar o pano aqui para não sujar a mesa. Vou colocar aqui. E a parte de trás também. Pronto. Pronto e pronto. Agora é só montar. Vou dar uma girada aqui. E vamos colocar todas aquelas proteções que tinha aqui atrás. Vamos colocar o selinho com aquela borracha aqui para vedar. E está pronto. A ventoinha está perfeita. Para voltar a funcionar no seu gabinete. Como nova. Então é isso pessoal. Se vocês acharam esse vídeo útil. Compartilhe. E deixe um comentário aí embaixo. Falou e até mais. Ótimo. Silencioso. É. Quantos RPM está girando? Mais de 1150. Ótimo. 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 E aí